que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do deputado grego da Fundação, em que encaminha documentos necessários à tramitação do Projeto de Lei nº 1.234, de 2023. Anexe-se à proposição. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende só para entendimento. Primeiro, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer cada membro aqui da Comissão de Constituição e Justiça que tem se colocado à disposição na construção de um melhor caminho, de um caminho que seja um caminho mais adequado para que a gente busque o enfrentamento desta situação tributária, orçamentária, fiscal, de endividamento que o Estado tem, que é um fato. O outro fato é a necessidade de que a gente coloque as melhores ponderações, a melhor forma de analisar os caminhos, os diferentes caminhos. E, mais do que isso, que a gente também tem a sensibilidade política de entender o que está sendo colocado. e, dentro dessa ponderação, eu tenho certeza, com a colaboração do que tem sido muito bem debatido, enfrentado, feito o enfrentamento pelo trabalho da oposição, que é muito importante, mas, principalmente, eu falo aqui pela comissão, pela forma de harmonia e de equilíbrio que tem sido colocada aqui. Então, eu quero agradecer a cada um dos membros, agradecer ao nosso líder de governo, o deputado João Magalhães, que tem sido, também, de uma forma extremamente democrática, aberta ao diálogo, numa linha de construção, junto conosco aqui. Dizer que, mesmo diante de algumas incompreensões, e eu falo isso porque faz parte da nossa atividade parlamentar, a tentativa que eu, enquanto presidente da CCJ, e no exercício do mandato, tenho buscado fazer, é de que nós temos que aproveitar um momento que está colocada a situação, o momento em que está posto o problema para o Legislativo mineiro fazer o enfrentamento, dizer que o Legislativo tem sido protagonista de uma questão que, no fundo, no fundo, não seria dele. Nós, inclusive, e eu vou tomar liberdade de fazer esse registro, líder João Magalhães, nós esperamos mais do governo em relação a isso. Nós esperamos, realmente, que o governo se coloque com a disposição necessária de que a gente possa buscar caminhos alternativos daqueles que estão sendo colocados. Eu tenho buscado fazer os esclarecimentos, informar o que está acontecendo, tirar algumas dúvidas, separar as inverdades. Nós não podemos trabalhar com inverdade. Nós não podemos trabalhar com ilusão, nós não podemos trabalhar com coisas que não estão sendo colocadas. A oposição tem que trabalhar de forma muito respeitosa, correta, e buscando esse caminho de um melhor entendimento diante de tudo isso. e eu acho que todos nós estamos imbuídos nesse sentido. O deputado Sargento Rodrigues, que está aqui presente, tem dado contribuições muito relevantes. Nós temos estabelecido um diálogo permanente com todos os parlamentares que estão dispostos nesse sentido. É essa busca que nós estamos fazendo. Aqui na CCJ, em nenhum momento teve atropelo, e não vai ter. Nunca teve e não vai ter. Nós estamos fazendo as coisas aqui abertos ao diálogo, num limite de ponderação, e nós estamos avançando em cada passo. No outro projeto, aqui teve evolução, aqui nós recebemos emendas, e aqui nós acatamos algumas emendas, nos limites da Comissão de Constituição e Justiça. Mais uma vez, um projeto que é, do ponto de vista menos complexo do que o outro, da mesma forma, nós estamos recebendo as emendas, eu posso antecipar, inclusive, que parte delas eu vou estar acatando no parecer, e dizer que o caminho é de avançarmos nesse sentido. Eu não acredito que nenhum parlamentar dessa Casa queira ver os servidores sendo prejudicados. Eu não quero acreditar nisso, de forma alguma. Então, eu tenho certeza que nós vamos caminhar nesse sentido, mas com responsabilidade, com zelo, com cuidado na informação. Isso é um dever que nós temos que ter. Eu sinto a obrigação de fazer essa abertura aqui nesse sentido. Quero agradecer muito ao deputado doutor Jean Freire, que tem, da mesma forma, se empenhado em todos os sentidos para que a gente avance cada vez mais em relação ao aperfeiçoamento deste projeto. Sensível às ponderações que a gente vem fazendo nessa construção desse diálogo. Quero cumprimentar e agradecer os companheiros de CCJ aqui, o deputado Thiago Cota, que tem sido aqui um guerreiro, parceiro em todos os momentos, colocado à disposição, colocado seu mandato à disposição. Da mesma forma, o deputado Charles Santos, que tem se empenhado, tem demonstrado a sua preocupação, o deputado Lucas Lasmar e o deputado Zella Viola, que tem sido aqui grandes companheiros nesse colegiado, buscando, eu volto a repetir, caminhos alternativos nesse sentido. O que nós vamos deliberar hoje aqui? E é importante. E a CCJ vai tomar a frente nesse sentido. Quando eu digo, deputado João Magalhães, nosso líder de governo, que esses caminhos precisam ser mais efetivos, há questões aqui que precisam ser esclarecidas, há questões aqui que já foram clareadas, mas nós precisamos deixar isso mais claro ainda. Nesse projeto que chega aqui, com a contribuição dada pelo deputado Sargento Rodrigo, nós vamos avançar mais uma vez. Mas, mais do que isso, nós vamos fazer, eu estou aqui antecipando, nós vamos fazer a chamada do projeto, nós vamos distribuir os avulsos e nós vamos retomar essa discussão só na segunda-feira, após o feriado. É mais de uma semana de prazo. É mais de uma semana de prazo. Nesse período, nós vamos diligenciar, junto ao nosso presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, que eu já antecipei também essa necessidade, para que a Assembleia tenha, mais uma vez, esse protagonista, de buscar, junto ao governo federal, um caminho novo em relação a isso que está sendo proposto. Nós vamos ter mais um prazo diante dessas circunstâncias, para que a gente possa avançar nesse sentido. É esse o nosso objetivo. É esse. E tudo que está sendo feito aqui, o projeto já não é mais o mesmo. O projeto não vai chegar sendo o mesmo no plenário. Então, aqui todos também. A luta é importante, a mobilização é importante, as reivindicações, as críticas são importantes, e eu sei muito bem conviver com todas elas. Faz parte do processo democrático. Se a gente se dispõe a fazer vida pública, nós temos que estar abertos a essa situação. E é nesse sentido que eu vou dar o encaminhamento hoje aqui, de fazer a chamada do projeto, fazer a distribuição de avulso, e já chamar a reunião extraordinária para o dia 21, seu nome, 22, 20, 20, 21 era o que era, é dia 20, é dia 20, é o que foi estabelecido, para o dia 20, que é na segunda-feira, às 14 horas, para que a gente possa aqui fazer a sessão da CCJ diante deste projeto que trata especificamente em relação ao teto de gastos. nós vamos ter a oportunidade de debater, de discutir, de todo mundo falar, mas nós temos um prazo que vai ser fundamental. Eu acredito muito no diálogo, acredito que nós vamos buscar um caminho que vai ser um caminho novo, que a gente vai poder trazer uma solução que seja diferente de tudo isso que está sendo colocado aí. Fazer a chamada do projeto. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Pode ser, depois que a V. Exª pode ser, deixa eu fazer essa. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar número 38 de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a limitação do crescimento anual das despesas primárias do Estado nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5, da lei complementar federal número 159, de 19 de maio de 2017, de autoria do governador Romeu Zema, eu avoco a relatoria do projeto e determino a distribuição de avulso a todos os seus membros. pela ordem, a palavra do deputado sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria, da mesma forma, cumprimentar a V. Exª, cumprimentar aqui todos os colegas deputados e a deputada que nos acompanha também nesse momento. Presidente, eu ouvi atentamente as falas de V. Exª esse regime traz algo de bom para o serviço público e aos servidores públicos. Eu, desde 2019, quando esse projeto aportou aqui, a minha posição sempre foi contrária e será contrária. Pode cair até chuva de canivete aberto, meteórico, a minha posição é a mesma, porque o projeto é péssimo. mas nós temos que reconhecer que V. Exª, presidente, tem sido até bem mais flexível do que a própria Comissão de Mérito, doutor Jean. O relator distribuiu, Roberto Andrade, distribuiu o parecer da Comissão de Administração Pública com na forma do vencido da Comissão de Constituição e Justiça. Nós, deputados, colocamos diversas emendas para aperfeiçoar. E as únicas emendas que foram aperfeiçoadas nesse projeto até agora partiu da CCJ acatada pelo deputado Arnaldo Silva. As únicas. E eu fiz aqui questão de deixar claro, questão de deixar claro, 100% contrário ao projeto. Mas a gente há de dizer aqui que lá na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Administração Pública, exatamente a Comissão onde nós temos mais autonomia de mexer na matéria e não apenas observar a constitucionalidade, a legalidade, a judicidade, o relator simplesmente distribuiu um avulso na forma do substitutivo da CCJ. Então, nós que acompanhamos o processo legislativo de forma miúte, nós que dedicamos o nosso tempo a essa matéria, nós percebemos que a Vossa Excelência teve mais coragem de enfrentar alguns temas aqui no projeto original. Coragem e, como o relator, a Vossa Excelência está dando alguns passos importantíssimos. Não que eu concorde e que eu sei que o próprio relator também, por força de ser presidente e relator, ele também, às vezes, não concorda com determinada parte. é óbvio que não votar hoje, para nós, é mais importante jogar para a segunda-feira, é mais um prazo. E eu, por exemplo, apresentei emendas, presidente, que eu julgo importantíssimas na defesa total dos servidores. E eu espero que Vossa Excelência possa acatar, porque ela vai em sintonia com o texto apresentado, mas ela, de certa forma, resguarda um pouco mais os servidores civis e militares de todo o Estado. Então, é muito importante que a gente dê mais esse passo. Agora, as falas de Vossa Excelência, presidente, e eu fiz questão de registrá-las aqui, que Vossa Excelência acredita muito no diálogo e num caminho novo. E eu também aposto nisso. Talvez o nosso papel aqui enquanto parlamentar, aqui na Assembleia, presidente, nós ou aprovamos ou derrotamos. Ou aprovamos do jeito que veio, ou derrotamos, ou aperfeiçoamos o máximo possível para reduzir danos, prejuízos, cercar de todos os cuidados, porque se nós formos derrotados, nós vamos ser derrotados lutando até o último segundo. isso é fato. Mas eu vou concordar com Vossa Excelência que, por mais que nós, deputados estaduais, venhamos mexer nesse projeto, alterar esse projeto, ele é péssimo, ele é péssimo. Eu também concordo com Vossa Excelência. Eu concordo que o governador precisa de calçar a sandália da humildade, procurar as lideranças em Brasília, a bancada federal, os senadores, e de forma especial, o senador, o ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, porque tem muita força no governo federal, e o presidente do Congresso. Vou repetir de novo. O governador Zema, ele é o chefe máximo do Executivo aqui no Estado. Mas lá em Brasília, onde Minas Gerais deve a União, onde a negociação tem que ser travada em termos mais justos, aí tem que ser as lideranças a nível nacional. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, é ele que pauta os projetos do presidente da República, do STF, que chega lá, dos outros poderes a nível da União. Então, como é que nós podemos ignorar a força política que o senador Rodrigo Pacheco tem nesse processo? Jamais. E aí, presidente? Quando a gente debruça mais uma vez, e eu sei que vossa excelência tem feito isso. Olha, você pega aqui a apresentação do governo, os juros da dívida, a forma que está o contrato assinado, o IPCA, mais 4%. Então, vamos ter, por hipótese, presidente, por hipótese que a dívida fosse 100 bilhões e que o IPCA desse ano daria 4%. Estou falando por hipótese que já passou dos 4%. Mais 4% de juros. Então, numa dívida de 100 bi, 4% do IPCA, 104 bilhões. Mais 4%, nós temos aí, no mínimo, 108 bilhões. 8 bilhões a mais. Ela é impagável. E aqui não precisa ser professor de economia, precisa ser matemático, formado em estatística. Qualquer um que entende o que é 2 mais 2 sabe que nós estamos falando a dívida é impagável, presidente. Ela é impagável. Será que Zema não acordou para isso? Que ela é impagável? Olha aqui, presidente, vou mais uma vez aqui registrar. Talvez aqui, de todos os deputados aqui que estejam presentes aqui e talvez da Assembleia, eu fui o deputado que mais fiz oposição ao governo de Fernando Pimentel. Só que ele foi mais inteligente. Ele foi pagando a dívida, quando chegou em junho de 2018, ele vendo que não tinha para onde resolver, ele falou, não, agora eu vou lá no STF. Pediu a liminar, falou, não aguento pagar, porque vai comprometer folha de salário, de servidores, e vai comprometer as políticas do Estado. O STF deu a liminar. E ele pagou três anos e meio a dívida, o STF deu a liminar. Agora aqui não. Aqui o Zema ameaça parcelar o salário. E não é ele que fala direto. Eles são sempre muito espertinhos. Ele manda o vice. É o vice, é o secretário da Casa Civil, um tal de Marcelo Aron, só dá palpite errado, só palpite errado. Aí manda o secretário de governo é pegar a brasa com a mão dos outros. Não é assim que eles falam lá fora? Manda o vice. O vice pode. É o vice que rebate o deputado, é o vice que rebate o presidente desta Casa. É isso que ele sabe fazer. Falta humildade. O Zema tem que bater na porta do senador Rodrigo Pacheco, e fala, senador, o senhor faz a pauta. O senhor tem porta aberta muito mais rápido com o presidente e com o ministro da Economia. Essa dívida, como é que resolve ela? Como tantos outros grandes problemas sociais são resolvidos aqui e em qualquer parte do mundo, pela via política. Não existe outra solução, presidente. É pela via política. E eu, quando apresentei o requerimento, o deputado João Magalhães inclusive assinou, vários colegas assinaram, eu peço que é um requerimento de apelo ao presidente da Assembleia, porque é ele que é o nosso líder maior, é ele que deve capitanear essa liderança para que ele vá à Brasília, para que ele lidere os deputados estaduais, vá à Brasília, junte com as bancadas federais, senadores e deputados federais, bata na porta do senador Rodrigo Pacheco, peça a ele ajuda e fala, olha, a dívida nós não pagamos, nós precisamos de 30 anos para pagar essa dívida e nós podemos pagar com o IPCA. IPCA mais juros de 4% é extorsão, a União não tem que lucrar em cima do Estado, vai lucrar para quê? Porque 70% de tudo aquilo que é arrecadado aqui vai para a União, para que ela vai precisar lucrar em cima do próprio Estado? Não é isso, presidente. Então, falta humildade ao governador Romeu Zema, ele tem que calçar a sandália da humildade, porque isso aqui não é a solução, isso aqui nós vamos ficar debatendo aqui o tempo todo, obstruindo o tempo todo e eu vou fazer até o último segundo, vou tentar melhorar o máximo possível, mas a via é política, política, não é arrebentar com o servidor público, não é congelar salário e deixar o servidor morrer a míngua para ele ir atender a população, desmotivado, desanimado, sem nenhum tipo de interesse, porque ele está vendo o que o próprio patrão, que é o chefe do executivo, está fazendo por ele. E aí, presidente, sabe o que acontece ainda? Ele pega os deputados aqui da base e fala assim, fica com bucha de canhão, vai lá e aprova. Agora, o desgaste não será para o Romeu Zema, não, deputado Zé Laviola, porque esse moço bilionário vai embora daqui a três anos, vai cuidar dos negócios dele, vai ficar com vossa excelência, vai ficar aqui com o Tiago, com o Charles, com o João Magalhães e com outros deputados que votaram favorável. É o senhor que volta daqui a três anos na base, o senhor pede voto. São os deputados que vão bater na porta das escolas, das delegacias, dos quartéis, dos hospitais, olha, atende fulano, ó, estou encaminhando aí. São os deputados é que vão ficar com esse desgaste. Não é o governador. O governador continua no TikTok, no Instagram, dizendo que ele é humilde, que ele entra, que ele toma café numa lojinha, que ele vai lá no Vale do Jequitinhonha, lá em Araçuaí, lá em Itaubim. Convida ele para ir em Itinga também, doutor Jean, para ele atravessar lá a ponte que foi construída, que eu atravessei lá de canoa, paguei um real na época, esse 99. Atravesei lá com uma canoinha pequena, lá, o Rio Jequitinhonha para chegar em Itinga. Chama ele para ver a realidade, é como é que está. Eu estou aqui, presidente, um documento sigiloso, está aqui, de quantas unidades da Polícia Militar que não tem o áudio e vistoria do bombeiro. Está aqui, eu não posso, ele decretou sigilo, o comandante da PM, decretou sigilo. de mil e tantas unidades, centenas delas não tem áudio e vistoria. E o comandante da PM veio aqui, não, deputado, pelo amor de Deus, não me aperta muito, não, porque eu tenho que olhar o orçamento aqui, se eu for gastar o orçamento da PM com isso aqui, até parecia que ele era secretário de fazenda. Eu falei, uai, será que esse moço mudou a função dele? Quem faz assim, em dúvida na hora, se ele era realmente o comandante-geral da PM, ou se ele era o secretário de fazenda? Tanto que eu preocupado com o orçamento. Não, porque eu prefiro comprar armas, coletes, viaturas, porque gastar o dinheiro com áudio e vistoria do corpo bombeiro. Centenas de unidades da Polícia Militar não tem áudio e vistoria do corpo bombeiro. Do bombeiro, 35, e eles estão lá, fiscalizando o particular. Onde está o dinheiro? Bom, onde está o dinheiro? Apenas esse ano, na RDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias que será votada por nós, mais 3 bilhões de isenção fiscal. Os amigos do Zema, mais uma vez, sendo prestigiados com as isenções. Eu quero aqui, presidente, dizer o seguinte, eu reconheço o papel que a V. Exª exerce nessa comissão e eu aposto muito também que a V. Exª, assim como eu, acho que pensamos muito parecido. Nós temos que buscar a solução em Brasília. é lá, nós devemos a união, nós temos que realmente buscar, porque senão, gente, e aqui, senhores deputados e deputadas, não esqueçam, não, que a decisão dos senhores afeta os servidores do Legislativo. Não está achando que afeta só do Executivo, não. Afeta aqui também, que também tem servidores de carreira aqui, concursado, que serão afetados, os consultores que estão aí à retaguarda, as assessorias aí, serão todos afetados. Porque uma das coisas que o Estado faz, o regime, é uma camisa de força. Ah, se eu tenho uma dívida de 8,09 bilhões déficit para o ano que vem, que está na LDO que o Zema mandou, como é que vai haver crescimento de receita para dar os 3% que eles mesmos anunciaram? Porque o negócio é o seguinte, gente, primeiro eu quero aprovar, tirar o Copasa, tirar o Semig, o Codemig é só para depois, aí estão vendendo aqui, nessa explanação, estão vendendo assim, não, não tem espinho nenhum, aprova para ver, aprova, aí os espinhos aparecem. Não, nós tivemos que fazer uma nova análise aqui, doutor Jean, reavaliamos aqui o caixa, então não vai dar para dar os 3%, porque, né, e se for mexer, vai mexer aonde? Na saúde? na educação, na segurança, nas estradas? Vai mexer em políticas públicas importantes, só que aí fugiu do nosso controle, fugiu do controle da Assembleia, que o nosso momento de fiscalizar e de dizer não é agora, é agora, porque depois de aprovado, aí, né, aí já era, aí já não tem como, eu tenho falado para os policiais constantemente, vem para cá, vem para aqui fazer pressão, porque depois, aí não adianta manifestação, mas é manifestação para quê? Não, eu estou no regime, para todo mundo na camisa de foro. Então, presidente, quero primeiro agradecer a vossa excelência mais uma vez pela paciência, agradecer os colegas deputados também que tiveram paciência comigo, mas é um desabafo, porque a gente está aqui nessa luta, insistentemente, travando essa luta. Deputados que aprovarem sairão chamuscados, chamuscados do processo. O governador, depois de três anos, limpa as gavetinhas dele, vai cuidar do patrimônio, porque ele é bilionário, pelo menos é o governador com a maior declaração de imposto de renda do Brasil, eleito, quem já pesquisou, já viu, vai cuidar da sua vidinha, os seus jatinhos, os seus helicópteros e o resto de servidor público que se dane. Porque esse povo, viu, Zé Laviola, e o governador, o vice, e o grupinho, aquele grupinho, a excelência não faz parte daquele grupinho ali, não, mas aquele grupinho, o núcleo do novo lá em cima, estão um pouco se lixando para servidor e para serviço público. A visão deles é de mercantilista, é de empresário. Não é à toa que ele anunciou que lá no Jequitinhonha se contrata uma empregada por 300 reais. A visão dele é cifrão, é mercantilista, está pouco se lixando para servidor público. Agora, nós não. Nós, presidente, nós sabemos o que é servidor público, nós sabemos o valor que o servidor público tem, nós sabemos o que foi na pandemia, tanto que a saúde, não é, Renato? tanto que a saúde, ralou, ali, o pau quebrando, Covid em cima, e os servidores da saúde ali na ponta da lança, igualmente os servidores da segurança. Onde estava o primeiro escalão? Todo mundo escondido, todo mundo no home office. Tinha médico no home office? Enfermeiro? Policial? Não. Então, a gente sabe o valor que tem. Eu sei porque eu exerci a função policial 15 anos, na rua, foi atrás de mesa, não, foi na rua, foi lá no tete a tete. Então, eu sei quem é que entrega a política pública. É servidor, não é secretário. E, infelizmente, a posição deles é mais fria. Ah, não, mas não tem outra saída. Tem, tem, tem que calçar a sandália da humildade e bater nas portas certas, viu, Lucas? Tem a saída. Ele tem que calçar a sandália da humildade antes que nós, que a Assembleia chancele o penhasco. O trem que não está no trilho, que aí é só propaganda enganosa, desça o penhasco abaixo e aí não tem mais retorno. Aí, e eu quero fazer essa pergunta, viu, deputado João Magalhães? Dia 14, anota aí. Eu vou fazer a pergunta ao secretário de Fazenda. Secretário, o senhor me disse que nós vamos pagar 123,1 bilhões de juros e que chegar lá é 210 bilhões. Então, já que vocês estão falando aqui de muitas hipóteses, a hipótese, o senhor imagina o senhor ser secretário de Fazenda em 2032, com a dívida de 210. O senhor faz mais o quê? Vai para onde? Vai pedir outro regime? Vai fazer o quê? Tem outra solução, Zé Laveola, com 210 bilhões de dívida, depois de pagar 123 bi? Eu quero ouvir do secretário. Eu farei essa pergunta. Ele é o moço da Fazenda, né? Então, ele deve ter resposta. Obrigado, presidente. Mais uma vez, agradeço a paciência dos colegas parlamentares. Eu também, presidente, comungo com o pensamento de V. Exª. Temos que conseguir, através do diálogo, da ação política e, de preferência, um novo caminho, não o do regime. Obrigado, V. Exª. E parabéns, V. Exª. pela condição do trabalho. Com a palavra, pela ordem, a deputada Beatriz Sergueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde aos servidores. Nós estamos em mobilização, vigília, desde muito tempo, mas intensificado ontem. no período da manhã, eu parabenizei as quase 30 entidades sindicais pela mobilização e pelo dia de greve geral. O Zema conseguiu algo muito inédito, que foi uma unidade como há muito tempo não se via, não porque os sindicatos não têm unidade entre si, mas é porque cada um vai cuidando da sua vida, da pauta, das suas demandas. e agora nós temos uma convergência em torno da luta contra o que o governo Zema quer aprovar. Então, eu queria cumprimentá-los mais uma vez e queria registrar a importância do posicionamento do deputado, presidente dessa comissão, deputado Arnaldo, porque, para a gente, cada oposição que faz obstrução e sabe que, uma hora, essa obstrução tem o seu último requerimento e vai ter os seus últimos 10 minutos, nós ganhamos um fôlego importante. Então, o projeto de lei complementar 38 é parte do regime de recuperação fiscal. Então, não adiantará o governo aprovar um sem o outro, o PL 1202, sem o PL C38. Então, nós ganhamos um fôlego no sentido de chegar a mais pessoas, a mobilização, de ter mais táticas de greve geral e de paralisação, porque eu vou alertar vocês, se não tiver um movimento ainda maior do que foi o dia 7, nós não vamos conseguir os votos necessários aqui dentro. A Assembleia é uma caixa de ressonância da pressão popular. Então, você tem que ter muita pressão de fora para dentro para convencer nessa votação que o governo quer que aconteça ainda em novembro, está claro, a pressão, a dinâmica com que o governo tem trabalhado na Assembleia. E nós queremos mais tempo para que as informações cheguem. Resultado das nossas questões de ordem de ontem, hoje chegou mais um calhamaço. Aqui, aqui tudo de documento. É dizer, nós corríamos o risco ontem de, na comissão de administração pública, ter votado um parecer sem essas informações, que são informações que podem ser relevantes para o conteúdo que nós estamos discutindo. Então, esse fôlego até o dia 20 de novembro, ele é importante para nós, para novas táticas de pressão, para que nós aprofundemos a documentação que nós recebemos hoje pela manhã e para que nós construamos cada vez mais unidade na luta contra o regime de recuperação fiscal. Eu pedi a palavra, presidente, para fazer exatamente essas considerações. Esse projeto de lei complementar, ele está na primeira comissão, ele, depois da comissão de Constituição e Justiça, ele passará pela comissão de administração pública e a terceira comissão é de fiscalização financeira e orçamentária. O outro projeto está na comissão de administração pública, o governo vai batalhar muito para que amanhã finalize esse processo na comissão de administração pública e nós batalharemos para que não finalize e a próxima comissão é a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. A gravidade do que nós estamos discutindo é que esse projeto de lei complementar, dos 77 deputados, só serão necessários 39 votos sim. 39 votos sim inserem Minas Gerais num congelamento de investimentos por mais de uma década. Então, sim, 39 sims. E todo o restante do regime de recuperação fiscal bastarão 39 deputados e deputadas marcando presença no plenário. Desses 39, uma maioria simples do que votar. Então, se nós tivermos 20 parlamentares votando a favor do regime de recuperação fiscal, a mina será jogada num abismo por um número pequeno de deputados votantes. Então, olha assim, olha a gravidade do que nós seremos inseridos na próxima década por votações que são muito simples aqui na Assembleia. Então, por isso que o nosso trabalho de obstrução é importante até para que a população tenha acesso às informações, porque o número de votos não é o número da maioria do parlamento como precisaria ser ou num quórum qualificado. Então, eu deixo esse alerta dizendo, olha, a gente ganhou um fôlego, isso é resultado da mobilização de vocês, é resultado do nosso trabalho parlamentar, de quem está obstruindo esse projeto, para que a gente consiga as condições para que este projeto seja derrotado aqui na Assembleia Legislativa. Então, a gente tem aí um fôlego para um trabalho que precisa ser feito. Então, quero deixar as minhas considerações, presidente. Agradecer, é estranho, que a gente está no parlamento e começa a agradecer pela forma republicana, respeitosa, mas é isso, porque, como a Casa é presidencialista, eu sou presidenta de comissão, então, a gente sabe que muito do que acontece numa comissão depende do presidente da comissão. Então, agradecê-lo, porque, com esse comportamento seu, nos dá condições de ampliar o debate, de fazê-lo e de ter acesso, de ter acesso ao conteúdo. Olha só, ao aparecer na Comissão de Administração Pública do 1202, ele foi distribuído hoje para você votar do amanhã. Quer dizer, você não dá 24 horas para que você tenha acesso, para que os interessados debrucem sobre, para que, enfim. Então, você ter um tempo maior é um exercício democrático que eu acho que ele é importante, merece ser registrado. Então, são essas as considerações. Nosso compromisso agora é amanhã, às 14 horas, onde já está publicada a convocação da reunião da Administração Pública para apreciar o projeto de lei 1202, que é a outra parte do regime de recuperação fiscal. Então, as minhas considerações. Presidente, obrigado. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Boa tarde a todos presentes, a todos os servidores que estão aqui fazendo a sua luta e a resistência sobre esse projeto do regime de recuperação fiscal. Eu já me posicionei contrário a ele. Desde o seu início até o fim, vou fazer isso. Nós realizamos, aqui na Assembleia, o ciclo de debate sobre o endividamento do Estado. Eu fui secretário de Saúde Oliveira por cinco anos, de 2017 até 2022. E a imagem que, principalmente no interior de Minas tem, é de que, quando o governo Zeman entrou, ele resolveu o problema de Minas. Ele colocou o salário em dia, conseguiu fazer o Estado ficar adimplente com as prefeituras, claro que foi parcelado, mas conseguiu voltar a operar na sua obrigação, que não tem nada de favor em cima desse assunto. E, quando eu me tornei deputado estadual, eu comecei a fazer o estudo sobre os números do Estado. E o que a gente viu foi algo estrondoso. Se gasta milhões de reais na imprensa do nosso Estado para falar que o Estado hoje tem gestão. E, na verdade, com todo esse aparato que é imenso, que é a Casa Legislativa, nós conseguimos aqui começar a fazer movimentos para trazer a imprensa para cá, para a gente mostrar os números da realidade do Estado. Sei que o ciclo de debate teve obstrução do governo para a imprensa não ir lá. Isso eu sei que aconteceu. mas chegou no interior de Minas sobre o ciclo de debate, sobre o endividamento, a evolução, a origem, a causa e quais eram as propostas. E não podemos deixar de citar aqui a fala da Beatriz Serqueira, que é uma mulher aguerrida, de que tinha documentos faltantes, mas isso é proposital. querem que a gente aprove um projeto que mal sabe, 15 a 20% dos deputados sabem realmente o que está acontecendo dentro desse projeto de lei. Infelizmente, essa é a realidade. Em 1998, onde fez a dívida, que era 14 bilhões de reais, que hoje está em torno de 170 bilhões de reais, foi um mau acordo feito às pressas. e, infelizmente, pelo que nós estamos sentindo, a Assembleia vai chancelar novamente um péssimo acordo para o Estado de Minas Gerais. E quem paga a conta é o servidor público, que vai ter o seu salário congelado, que, na minha visão, já está congelado há muito tempo, porque não recebe nem o reajuste inflacionário. só que agora ele vai se tornar formal por quem falou que sempre ia defender o servidor e pagar em dia e que não tinha dívida. A gente já ouviu isso aqui, Minas está nos trilhos, e, na verdade, não está e a conta chega. Fica na história de Minas Gerais e dos anais dessa casa cada palavra e cada voto dos deputados. E, no ciclo de debate, eu disse que os deputados de base têm que votar com a sua própria consciência do que isso vai interferir em quem vai ficar, que são os servidores efetivos, são as políticas públicas que vão ser definidas agora com esse novo governo, que o deputado Sargento Rodrigues falou muito bem, que são um governo liberal. Esse final de semana, as minhas lideranças têm o meu telefone pessoal, os meus vereadores e lideranças, me pedindo transferência do SUSFACO. Olha o nível, o nível que o nosso Estado está chegando. Nós conseguimos uma vaga de neonatal de uma criança recém-nascida, grave, grave, conseguimos uma vaga aqui em Belo Horizonte. Sabe quem não autorizou a criança a vir para cá? Depois de 24 horas da vaga conseguida, a regulação do SUSFACO. fui buscar saber, tinha dois médicos de regulador de SUSFACO na macro que nós estávamos trabalhando, home office. Uma pessoa que cuida de mais de 300 leitos de enfermaria e chegando a 50 leitos de UTI para dois médicos regularem de home office. Com todo o respeito, vocês acham mesmo que eles ficam em casa trabalhando? Enquanto nós ficamos discutindo aqui o desmanche, a desvalorização do servidor, principalmente na área da saúde, que representa menos de 3% da folha de pagamento do Estado, nós estamos vendo a ineficiência que traz à morte. É do pobre, é do cidadão sem rosto, é aquele cara que abre, o médico abre o computador dele e vê aquele monte de nominho querendo vaga. Fulano de tal, 3 anos, 2 anos, idoso de 70 anos, se aparecer lá, dado baixa no pedido de transferência, motivo, óbito, para ele ali é escrito, lá fora é vida. Nós hoje fizemos uma correção importante, que foi a PEC 13. nós deputados não poderíamos mandar a emenda parlamentar para hospital, vila e asilo e a PAI em ano eleitoral. Então, em ano eleitoral, o povo não adoece. E todo hospital fecha com déficit financeiro. Todo ano. Nós corrigimos isso aqui. Eu fui um dos autores que escrevi junto com o Alex Santiago, reuni lá no gabinete dele e eles também foram no meu gabinete. nós estamos fazendo uma correção disso. Apresentei aqui para o governo, para vocês verem o nível da ineficiência de gestão. Existe uma lei de 2010 que regulamenta qual seringa que deve ser aplicada nas vacinas que são oferecidas no nosso Estado. O Estado sempre comprava a seringa mais barata que o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde preconiza, e fala assim, essa é eficiente, 60 centavos. Aí, por forças ocultas do bem que muitos pegam o microfone aqui e falam, começou a forçar o Estado a seguir essa lei. Sabe quanto a seringa passou? Está lá o pregão eletrônico que está aberto, denunciei no Ministério por R$ 1,600. Nós estamos falando do impacto, se houver realmente das compras, mais de R$ 50 milhões. Tem mais de dois meses que eu conversei com o pessoal, até agora não tem nem resposta. Será que realmente estão preocupados com a finança do Estado? E quem vai pagar a conta é o pobre que precisa, e é o que mantém toda essa estrutura do poder legislativo, do poder executivo. Então, nós ficamos em dúvida de realmente se Minas Gerais está no caminho certo. Minas Gerais tem o poder político dos mais importantes do nosso país, e, infelizmente, alguém que possa nos representar politicamente. Política não é negativa, ele é positivo quando ele é bem feito. Depois que a gente entra, nós precisamos achar um caminho para solucionar as coisas. Eu converso com o prefeito que não me apoia, eu converso com o deputado que tem atentado na minha base. Essa é a política, é cada um tentando fazer o bem. Agora, qual é o direcionamento que o Estado quer fazer para o nosso futuro? O professor Clayton falou algo aqui que é sensacional. Tem gente que está preocupada apenas com o próximo mandato. E tem político que está preocupado com a próxima geração. Essas foram as falas dele. Você vê a importância de ter pessoas que realmente estão preocupadas com o futuro. Quem vai votar aqui talvez nem volte, e quem vai pagar a conta é o servidor. Então, eu gostaria realmente de, infelizmente, de ver toda a condução que nós estamos vendo aqui dentro da Assembleia de aprovar esse regime rápido, infelizmente, de dizer e pedir desculpa a todos os servidores da saúde pública do Estado que não vão receber o acordo que o próprio Estado sinalizou na mesa de negociação em fazer, não vai fazer. Os funcionários do UDR que estão lá suplicando melhorias de trabalho e não conseguem nem de salário e principalmente os aposentados. e nós sabemos que a proibição de concurso público, se realmente isso acontecer, quem vai ser a base estruturante para o calculatorial da Previdência do Estado? E o que é pior, quem está mantendo a Previdência do nosso Estado é aquela pessoa que já podia estar aposentada e não aposenta, porque senão ela vai perder a gratificação dela e que tem mais de 65 anos de idade. Na área da saúde, 65% dos servidores já podiam aposentar e não aposenta. Só que, para quem é milionário, todo final de semana é praia. Paga a melhor faculdade para o filho. Agora, para quem está tentando planejar, que pensou que poderia aposentar, ter uma condição melhor e talvez buscar uma nova complementação, fica no mesmo lugar, recebendo o que é de direito, mas é furtado o direito de aposentar. Então, o que eu quero realmente é, para eu finalizar a minha fala, existe um caminho financeiro que não seja o regime de recuperação fiscal, que foi apresentado no ciclo de debate pelo Marco Antônio Castelo Branco. Minas Gerais tem a isenção da Lei Candia, que faz com que Minas não cobre o ICMS sobre minério e grãos, que é o nosso grande fator de faturamento da balança comercial do nosso país. Minas Gerais é o principal estado que mantém a balança comercial do nosso país positiva. E, quando tem essa balança comercial, esse recurso fica aplicado. E o governo federal aplicou esse recurso, se eu não me engano, ainda foi no governo do Bolsonaro, aplicou em um banco americano. E esse banco americano paga 4 bilhões por mês para o Brasil. Só que, quem que cria o superávit da balança comercial? São os estados. Mas, quem fica com a aplicação financeira é o governo federal. Nós poderíamos tentar buscar essa compensação através disso. Se há a perda pelo estado de quem produz que é a origem, opa, é ônus e bônus, meu amigo. Traz o bônus para mim, vamos fazer o acordo. Já que o Zema fez um grande acordo da Lei Candir, que era de 136 bilhões por 9 bilhões e paga em 30 anos. Um grande gestor. deve administrar a empresa dele dessa forma. Deve ser, com certeza. Então, o que a gente preocupa é realmente se nós vamos ter uma liderança política que represente os votos dos mineiros e das mineiras. Nós não temos. Enquanto o Estado está na beira do colapso de não aderir ao regime de recuperação fiscal, tem gente lá na China. O governador está na China pago pela FIENG, que é um... Enfim, sei lá quem está pagando esse negócio para ele, mas ele tinha que estar, era aqui, ir lá e conversar, presidente da República, o senhor ganhou. Olha, Minas Gerais é um grande pilar do nosso país. Eu preciso que o senhor encontre. Nós somos o principal indicador da balança comercial. E eu lembro quando o Lula ganhou, o discurso da direita, que eu vi muito bem, foi o seguinte, o Congresso agora é todo de direita, a maior parte dele. Gente, se fosse assim, eles conseguiriam resolver a dívida de todos os estados e pressionar o Lula. Mas cada um está preocupado com si, com a liberação das emendas extras, de fazer os seus negócios, porque, com toda a sinceridade, você trazer uma multinacional para cá, para o Brasil, para Minas Gerais, desculpa, dar um regime especial tributário para ele, você pode ter certeza que essa empresa vai garantir a geração de muitos políticos por aí. Pai, filho, neto, porque essa é a realidade. E quem paga é aqui. E é tudo calculado. Aumentaram o salário na hora certa do governador, que não foi só dele e dos secretários, não, impactou em toda a cadeia, só que é só para os amigos do rei, que tem cargo comissionado. São esses que receberam o reflexo do aumento do governador. Agora, pode congelar, mas o dele, não, que falou que não ia receber. Então, o que eu peço é realmente que as pessoas tenham verdade nas suas falas e nos seus atos, porque a gente não está vendo o governo. Então, a todos que estão nos assistindo, tenho certeza que o meu voto vai ser contrário e espero que nós consigamos resolver a questão do reajuste dos servidores. Nós temos que colocar que é possível, sim, colocar o reajuste dos servidores nesse regime de recuperação fiscal e que a responsabilidade de diminuir a máquina pública é do Zema. O que criticou o CEMIG, estão todos os conselheiros que ele indicou lá, todos os cargos comissionados, fala mal da Copasa, mas está todo mundo lá, os cargos deles, os amigos políticos dele. Então, é a demagogia que vende, essa é a demagogia. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, muito obrigado, obrigado aos companheiros deputados e deputadas, aos servidores e servidoras públicos aqui presentes, muito obrigado, e eu peço a vocês que não deixem de estar presente a cada dia, aqui, em outros espaços, e tentar fazer esse convencimento de outros companheiros e outras companheiras, que, aonde quer que estejam, no Estado de Minas Gerais, fazer esta mesma luta, porque é só com luta que nós vamos vencer. Mas eu queria iniciar a minha fala, agradecendo ao presidente aqui pela fala ao nosso respeito, mas, quando o presidente diz aqui que nós estamos tentando aperfeiçoar, que nós, da oposição, estamos tentando aperfeiçoar o projeto, torná-lo o menos danoso possível, na verdade, para nós, senhor presidente, o aperfeiçoar esse projeto é retirar ele completamente, esse seria aperfeiçoar, se tem uma linha para aperfeiçoar, é retirar. Algo que não deu certo em lugar, volto a repetir quantas vezes for necessário, e quero sempre fazer essa analogia, foram pegar um modelo construído, pelo engenheiro no Rio de Janeiro, trouxe o mesmo engenheiro para construir aqui. Ora, minha gente, errar uma vez é humano, duas vezes é coisa do Zema. Não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. Então, acho que nós temos que pautar e falar isso para o nosso povo. Você mandaria construir a sua casa, sabe, deputado Zé Laviola, deputado Charles, deputado Noraldino, todos vocês aqui presentes. Um engenheiro que a gente sabe que fez uma casa e não deu certo, que fez um prédio e não deu certo. Se eu convidaria a chamá-lo aqui a construir a casa sua, se eu não chamo para construir a casa minha, eu não vou construir a casa dos servidores e das servidoras de outros, não. Então, acho que isso nós temos que levar a cada canto desse Estado onde nós fomos dialogar com o nosso povo. Um Estado que está nos trilhos, como diz muito bem aqui o deputado Lucas. E aí, deputado Lucas, eu quero só complementar uma situação aqui, quando você fala que ao iniciar o governo, nós temos que lembrar isso a cada dia e não esquecer disso, que ao iniciar o governo, o governador colocou o salário em dia, que fez mais que a obrigação, nós devemos só complementar. eles mesmos, usando aqui esses microfones, assumiram. Só fizemos isso porque o governo anterior conseguiu eliminar para que a gente não pagasse as parcelas. Então, eles assumiram. Então, nós temos que levar isso. Isso é verdade. Quando o governador diz que falta verdade, vamos dizer qual verdade falta. Nós estamos aqui para dialogar isso, nós só queremos dialogar isso. Eu aproveito aqui, abro parênteses, para dizer o seguinte, deputado Arnaldo, eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa lá do Vale do Jequitione e ela manda a seguinte mensagem para mim, manda fotos e autorizou eu falar o nome. Bom dia, mando um, mais uma vez, venho aqui, doutor, te pedir, pelo amor de Deus, nos ajude a achar uma saída, uma solução. É muito sofrimento. Hoje faz 106 dias que ele está com dor no hospital. Nós estamos com um paciente que se chama Abdias Santos Farias, 60 anos, há 106 dias no Vale do Jequitionha, o tão dito Vale do Lítio, esperando uma transferência e não acha vaga. Que trilhos nós estamos? Que trilhos a saúde está? Há 106 dias, isso é corriqueiro, fica aqui em tom de denúncia. Mais uma vez, há quase um mês atrás, eu clamei por esse paciente na tribuna e eu volto a falar, ele tem 60 anos, insuficiência renal, parou os movimentos, precisa chegar a um serviço de neurologia e sabe onde ele mora? No Vale do Lítio, no Vale vendido pelo mundo, no Vale que, se eu não me engano, ontem, anteontem, o governador estava lá na China falando do Lítio. Podia mostrar para os chineses o vídeo dele falando há poucos dias atrás contra a bateria, contra o carro elétrico. Ele dorme defendendo o Lítio e acorda defendendo a cana. Falando que o correto era plantar cana, era produzir álcool, porque o carro elétrico vai trazer desemprego. Olha, gente, quem vai trazer desemprego é esse regime. Quem vai acabar com o servidor, com o serviço público é o regime. Não é o carro elétrico. como pode, ao mesmo tempo que ele quer fazer um negócio, vender uma imagem, tinha que mostrar para os chineses, olha aqui, esse que, durante a pandemia, queria acordar vocês de madrugada para falar sobre a Funed, para falar sobre a vacina, porque esqueceu da questão do fuso horário, esse vem aqui agora, vendeu uma imagem, mas que lá, às vezes, ele fala contra isso. e, quando nós pedimos informações, chegaram outras informações de planilhas, de anexo N1, N2, N3, ou seja, citava já no plano as tão ditas informações em planilhas, porque, no dia que eu perguntei ao secretário, ele disse que não sabia. Então, ele fez um plano onde ele não sabia. Talvez, por isso, o prédio caiu no Rio de Janeiro, porque os cálculos não foram bem feitos. Então, nós temos que dialogar essas verdades com o nosso povo. Ele foi na China e as pessoas precisam saber dessas verdades. Foi na China e, talvez, porque aquela expressão, fazer um negócio da China. O que é um negócio da China? Algo muito vantajoso. Vantajoso para quem? Para quem é a vantagem esse negócio da China? Se não é do conhecimento de vocês, o Estado de Minas Gerais tinha por volta de 34% das ações da Companhia Brasileira de Lítio. Vendeu o ano passado. Dois meses depois, essa Companhia Brasileira de Lítio estava vendendo para a China, talvez aí o negócio da China, por um valor três vezes a mais, só o rejeito, só o rejeito do Lítio. Isso ninguém aparece aqui para falar. Isso ninguém fala. Então, por isso que nós queremos pedir mais tempo, por isso que eu insisti tanto aqui para que nós fizéssemos desse mais tempo, deputado Arnaldo, e quero lhe agradecer para a gente dialogar. A gente não está aqui brincando, não. Por coincidência, no dia 20, que nós vamos estar voltando com esse projeto aqui na pauta, por coincidência, eu vou estar vindo do Rio de Janeiro. Eu vou vir direto do Estado, onde não deu certo, para o Estado que está querendo repetir o erro. Errar uma vez é humano. Duas vezes, coisa do Zema. Não podemos deixar isso acontecer no nosso Estado. Por isso que eu quero aqui agradecer a cada um dos deputados e deputadas do nosso bloco, da nossa bancada, agradecer a todos os deputados que estão contribuindo com essa discussão, porque é verdade que nós somos minoria em número, mas nós temos os servidores e as servidoras e provoquem a cada um, a cada uma. Sabe, Renato, provoca a turma da saúde, porque é verdade que, por proteção, nós tínhamos que estar trabalhando, os outros servidores, tinham que estar trabalhando de maneira remota, mas a saúde não tinha como trabalhar de maneira remota. Vocês não imaginam o que é passar sete dias e noite de plantão, eu passei? Vocês não imaginam o que é entubar um colega médico, eu entubei? O que é ver uma colega técnica de enfermagem quando não tinha mais medicação para fazer, não tinha mais nada, 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 nós todos ficarmos em volta do leito dela e orarmos e orarmos na Covid, e nós vemos técnicos de enfermagem indo embora, nós vemos pessoas que cresceram com gente indo embora, e quando eu apresento um projeto, uma emenda aqui, pedindo, e eu quero pedir, Vossa Excelência, eu apresentei uma emenda aqui, o que a gente puder fazer para ainda há tempo de reparar, não mais nesse PL, pedindo para qualquer mudança no piso salarial da enfermagem a nível federal, a gente levar sem conta aqui também no regime, e foi negada, foi negada. então, é por isso que essa bancada em menoria, mas aguerrida, junto com a maioria, que a maioria são vocês, servidores e servidoras, a maioria é o alicerce de qualquer administração pública, porque qualquer administração pública depende dos servidores e servidoras, governos, passam, passam, partidos, uma hora é um que está no poder, outra hora é outro, o servidor não, ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele vai ser o mesmo sempre. Então, por isso, que eu quero, usando aqui os meus segundos finais, minutos finais, pedir a vocês, leve isso adiante, fale para o colega seu, telefone, mande e-mail, provoque, cada um a cada uma, com muito respeito, e digo com muito respeito, dialogue com os deputados, com aqueles que não ainda estão convencidos, porque há tempo para esse convencimento, eu garanto a vocês que tem muitos deputados aqui que têm certeza absoluta que estamos do lado certo da história, que tem muitos deputados do governo, da base, que estão tentando ainda, eu sei, eu garanto a vocês, um jeito, uma saída pedindo, olha, esse governo tem que achar outro jeito, é correto o que os colegas, companheiros estão falando, tem que achar outro jeito, sabe, gente, um governo que apresenta para o governo federal, em dezembro, a ideia de um plano, e que depois disso, ele concede isenção fiscal aos ricos, às locadoras, ele não poderia, gente, ele não poderia, porque lá ele já tinha feito um compromisso, ele não poderia aumentar o salário dele, aliás, ele gosta desse número 300, aumenta o salário em 300, mas fala que no Vale de Chonha acha empregadas domésticas a 300, mas o dele aumentou em 300%, e lá fala que acha empregadas domésticas, que é bom abrir empresa lá, por isso que ela abriu um monte de empresa lá, talvez, diz que é bom abrir empresa no Vale, porque lá as pessoas chegam, 300 reais, mas o dele foi aumentado em 300%, então, vamos dialogar isso, esse trem que está na linha, que está nos trilhos, eu tenho chamado de um trem bão, bão para quem? O trem bão está na linha, bão para as locadoras, bão para os ricos, bão para esse negócio da China, o trem bão está na linha, está nos trilhos, o trem da realidade, do dia a dia, para quem acorda de manhã, para quem labuta, para quem está lá no interior esperando há 106 dias uma transferência, isso não está bom, não, esse trilho não está na linha, não. Então, um grande abraço, um bom retorno para a casa de vocês, e não esqueça, semana que vem é feriado, mas em feriado também se faz luta. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária para o dia 20 do 11, às 14 horas. Determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.